Olá, galera do nono ano. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, certo? Hoje, gente, vai ficar outro AVA para vocês, tá bom? Da parte de Grandezas Químicas 2, tá bom? Vou fazer primeiramente a correção das partes 19 e 20, certo? E o AVA para encerrar esse conteúdo, já que o conteúdo de Grandezas Químicas 2 já foi todo explicado, só falta fechar e encerrar com AVA, tá certo? Para a gente ir para o próximo. Página 19, ó, N mols de moléculas de metano CH4 pesam tanto quanto 56 litros de onítrido sulfúrico, é o SO3. Gasoso medidos, essa parte aqui, ó, CNTP, são condições normais de temperatura e pressão. O valor de N é igual a, vamos lá, o volume molar, que no caso, as condições normais de temperatura e pressão, é 22,4 litro, como a questão nos diz, certo? E nós vamos utilizar uma regra de 3 simples, gente, aí, para resolver essa questão, certo? Ó, você vai fazer, ó, 1 mol é equivalente a 22,4, né? Aqui eu coloco o X e aqui eu coloco 56, aí eu vou multiplicar os meios pelos is, tremos, certo? Aí eu vou multiplicar 56 vezes 1, 56. O resultado eu vou dividir para 22,4, você vai encontrar 2,5, tá certo? Vamos para a próxima. Olha a 2. Em festas de aniversário é comum o uso de balões para compor a decoração. Esses balões de tamanho padrão são normalmente acrescentados 2,9 gramas de ar, além da massa do material que os forma, para torná-los cheios. Considerando as condições de ambiente e pressão de temperatura, o volume de ar contínuo no balão deve ser próximo de, vamos lá, dados da massa molar do ar seco, é aproximadamente 29 gramas por mol, certo? Então, no caso aqui, também vamos utilizar a parte regra de 3 simples, certo? Ó, 1 mol de ar, né? 29 gramas, que é 24,6. Então, você bota, ó, 29 gramas, 24,6, certo? Aí eu tenho 2,9 e aqui eu coloco o x. Aí eu utilizo a minha regra de 3 simples. Aí eu faço 29 vezes x, 29x. Aí eu vou fazer igual ao que é que eu vou fazer agora? Falta multiplicar 2,9. Aí eu vou multiplicar o quê, ó? 2,9 vezes 24,6, que dá o quê? 71,34. Esse 71,34, você vai dividir por 29, que dá 2,46, como temos aqui, tá certo? Logo, o valor de x lá é 2,46 litros, tá certo? Vamos para a próxima. Nossa, 3. Considerando que é um determinado gás, contém sobre alta pressão, 11,6 gramas de butano. Qual seria o volume aproximado em litros se essa mesma quantidade de butano estivesse nas condições 27 graus Celsius a 1 atm? O volume molar do butano é 27 graus, né? A 1 atm é 25 litros por mol. A massa molar dele, ó, é 58 gramas por mol, certo? Então, no caso, com essas informações, vamos colocá-la na regra de 3 simples, ó, 58 gramas, 25 litros, não é? É, 11,6 gramas x. Utilize aqui, ó, regrazinha de 3 simples. 58 gramas, 58 gramas, igual a, você vai multiplicar o quê? 11,6, 11,6 vezes 25, que dá 290, certo? 290, você vai dividir por 58, que dá 5 litros, certo? Dividindo, ó, 290 dividido por 58, que é igual a 5 litros, tá certo? Tá aí a nossa terceira questão. Vamos para a próxima. Próxima questão. De olho na prova. O limite máximo de concentração de íon, Hg2+, admitido pelos seres humanos, é de 6 miligramas por litro de sangue. O limite máximo expresso em mols por litro de sangue é igual a... Mesmo jeito, utiliza a propriedade fundamentalzinha das proporções, multiplicando os meios pelos extremos, certo? Essa parte aqui, ó, você vai fazer o quê? 6 vezes 10 elevado a 3 vezes 1, é 6 vezes 10 elevado a 3. 200 vezes x dá 200x, certo? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir, né, 6 dividido por 200, que dá 0,03, que é a mesma coisa de 3. Chame a mesma coisa não, porque eu tenho que colocar aqui na parte de notação científica. Lembra que eu tenho que ter entre maior do que 1 e menor do que 10. Então, tem que ser 3, certo? Por isso que aqui vai ficar menos 5 e não menos 3, tá certo? Não esqueçam dessa observação. A parte de notação científica. Vamos para a próxima. São só 3. Nas condições normais de pressão e temperatura, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é de... Olha os dados que a questão nos dá. Aí, depois desses dados, a gente utiliza a propriedadezinha aqui, ó. Que é a regra de 3 simples, ó. 28 gramas, 22,4. 10 gramas, x. 28 vezes x, 28x. 22,4 vezes 10, 224. O inverso da multiplicação é a divisão. 224 dividido por 28, igual a 8 litros. Certo? Tranquilo esse conteúdo. Só a parte de regra de 3 simples mesmo. Só você saber onde colocar e observar os dados que a questão sempre está nos dando, certo? Olha a terceira. O dióxido de carbono é um dos principais gases responsáveis pelo chamado efeito estufa. Que provoca o aquecimento global no nosso planeta. Para cada 1,4 tonelada desse gás emitidas da atmosfera, o número de átomos de carbono é aproximadamente... Olha os dados que a questão nos dá. Aí, do hidrogênio e do carbono, ele nos dá a massa desses dois, né? E vamos resolver a questão. A constante de Avogrado que vimos na aula passada, vocês lembram? 6,02 vezes 10 elevado a 23. 8,8 tonelada, que é equivalente a 8.800 quilogramas. É só multiplicar, né? Aí, no caso, transforma em grama. Como eu tenho um número muito grande, eu transformo em notação científica, certo? Aí, temos que utilizar a parte de regra de 3 simples novamente. Multiplica os meios pelos extremos. Você vai encontrar 1,204 vezes 10 elevado a 29. Tino é 12,04 vezes 10 elevado a 28. Lembra na anotação científica. A vírgula tem que voltar para cá, para ficar entre 1 e o 2, tá bom? Com isso, gente, a gente encerra aqui a nossa aula, nossa correção. Agora, você vai fazer, realizar o AVA, certo? Não esqueçam desse AVA. Vocês estão sendo avaliados com esses AVA. Então, terminou a aula, vai realizar o AVA de Grandezas Químicas 2, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.